Uma adolescente de 17 anos é suspeita de abandonar o próprio filho De apenas 11 meses Na cidade de Jesuânia, no sul de Minas Segundo a polícia militar, a garota deixou a criança com um amigo Desqueria um enterro em outra cidade e voltava poucas horas depois Mas até o fim da noite de ontem, a mãe não tinha voltado O bebê teve febre e foi entregue ao conselho tutelar Ele foi medicado e está sob a custódia da avó Hoje de manhã a adolescente apareceu e ficou revoltada com a situação O Matheus Monteiro vai contar esse caso pra gente Vamos ver, balança aí O caso foi registrado pela polícia como abandono de incapaz A acusada é esta adolescente de 17 anos Ela foi denunciada na polícia e no conselho tutelar Por sair de casa e deixar o filho de apenas 11 meses Aos cuidados de um amigo A criança que está doente passou mal e a mãe não voltou para cuidar do filho Essa mulher que pediu para não ser identificada É a namorada do rapaz que ficou responsável pela criança Ela presenciou tudo o que aconteceu A menina não tem condições de ficar com a criança Ela deixou o menino descuidado todo dia E ela sai, larga a casa na bagunça Inconformada com a atitude da mãe Ela ainda faz graves acusações Volta à noite bebendo, fumando Ainda traz homem para dentro de casa Quatro, cinco homens E dormindo no mesmo quarto com as duas crianças Acusações das quais a adolescente se defende Não, é raramente quando vem meu primo para cá Aí o meu primo vem e eu falo para ele Ele pode ficar em casa, é meu primo Fica em casa e ninguém bebe A adolescente mora nesta casa aqui Bem perto do centro de Jesuânia Há aproximadamente um ano Aqui moram ela com um filho de 11 meses Uma amiga que tem um filho também de colo E o irmão dessa amiga Foi com ele que ela deixou o filho A menor saiu de casa por volta de 10h30, 11h da manhã Para ir até o velório de um amigo Na cidade de Olímpio, Noronha Que fica a aproximadamente 10km daqui Eu já tinha confiança nele Porque ele já olhou meu filho já outras vezes Quando meu filho estava doente Ele já olhou meu filho muitas vezes Eu confiava nele demais Quando foi por volta de meio dia O casal percebeu que a criança não estava bem E fez o primeiro contato com a jovem Então nós ligamos Fala aí das duas vezes que nós ligamos Fala aí, ah, nós já vai Aí da segunda vez que ligou Ah, dá 10 gotinhas de dipirona para ele Que ele melhora E não vou abandonar meus amigos aqui não A mãe mais uma vez Discorda da versão dita pela mulher Eu estava sem dinheiro E eu tinha dinheiro só para pagar A passagem do ônibus E o ônibus era só 7h15 7h10, para falar a verdade Aí a gente veio no ônibus Segundo a mulher A partir daí O estado de saúde da criança Começou a piorar O menino dela começou com muita febre Isso foi umas 3h30 mais ou menos Aí nós fomos, demos banho no menino Melhorou um pouco a febre Levamos ele no hospital Aí O conselho tutelar orientou a gente A entregar para a mãe da menina Fomos até o conselho tutelar Mas fomos avisados Que não seria possível Passar qualquer tipo de informação Já que o caso Corre em sigilo absoluto De acordo com o boletim de ocorrência No hospital de Lambari Para onde a criança foi levada Pelas conselheiras tutelares Para ser atendida O médico informou Que a mãe Já tinha levado o filho lá Cerca de 10 dias E que pela situação Que o menino se encontrava O tratamento Não estaria sendo feito Da forma correta Fato Que a adolescente nega Depois de tudo A criança foi levada Para a casa da avó Que fica na zona rural Quando você chegou aqui E viu o que tinha acontecido Qual que foi a tua reação? Desespero Pânico Sei lá Nossa Eu saí correndo Fui tirar a satisfação com ele Diz que acabei discutindo com ele Na porta da casa Da namorada dele Que ele estava lá O caso agora será entregue Ao Ministério Público A adolescente Que já tem um outro filho De 3 anos Que é criado pela avó Espera diante da justiça Reaver a guarda da criança O que você vai fazer agora Para ter seu filho de volta? Já pensou? Ter que arrumar um advogado E pedir o pedido de guarda de novo Hoje em dia eu já não confio mais em ninguém Para me deixar meu filho Onde que eu for Meu filho vai estar comigo